Vou recuperar o meu ponto aqui e a gente vai partir pra fazer a nossa última carreira, que já vai sair com alças prontas e bem grossinhas, bem estáveis. Vou, então, tecer cinco pontos baixos. É assim mesmo, tá? Ficou esse gapzão, mas é por conta da argola. Eu tecendo aqui, ó, ele já fecha, é só esticar que isso se ajeita, tá? Esticar, vou esticar meu fio. Então, vou tecer cinco pontos baixos. Já teci um, vou fazer mais quatro. Dois, três, quatro e cinco. E agora, a gente vai partir pra fazer a primeira alça. E aqui, eu preciso que tu preste bastante atenção, porque é aqui que começa o nosso trucão, tá? Eu vou tecer mais um ponto dentro dessa mesma ponto de base, praticamente fazendo um aumento, tá? Mas é isso que vai dar a base. Então, eu teci este ponto aqui. Agora, a gente começa efetivamente a construir a nossa alça. Se eu fizer isso aqui, ó, o que que eu vou ter? Uma trança de correntinhas e uma alça bem fininha. Se eu quiser engrossar, eu vou ter que fazer volta, vou ter que cortar fio, vou ter que finalizar, vou ter que iniciar novamente, ou então, vou ter que voltar aqui pra tecer. É uma mão de obra louca. Ou então, eu teço a alça à parte e aí eu venho e costuro. Mas não, esse trucão aqui, tu já vai deixar com ela pronta. Não precisa cortar fio, não precisa fazer nada, não precisa tecer à parte. Já sai prontinha a nexa aqui. Então, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou espetar minha agulha dentro deste ponto que eu acabei de tecer. Só que eu preciso cuidar, fica atenta aí, que não dá pra pegar só essa alça, tá? Eu tenho que catar a alça lá atrás também. Vou tecer outros pontos contigo pra tu conseguir enxergar, tá? Direitinho. E aí, eu lacei e levantei. Essa alça precisa ficar mais frouxa sempre. Com essas duas alças, eu fecho um ponto baixo. E vou seguir assim, ó, espeto lá, trazendo essas duas alças. Lacei, puxei, tenho duas aqui, lembra sempre de deixar frouxa. E então, eu fecho o meu ponto baixo aqui. E vou seguir assim, até eu ter 20 desses pontos baixos sem correntinha inicial aqui, ó. Vou tecer mais aqui contigo, pra tu conseguir ver o efeito incrível deste baita trucão. Só tem que trazer sempre aquele outro lá, tá? Aquela outra alcinha lá. Olha só. Muito fácil. Dá um acabamento muito top. E tu economiza muito tempo aí. Olha só. Bem estruturada. A nossa alcinha tem até uma textura bonita aqui, ó. Olha só. Né? Muito, muito legal. E tu consegue usar em diversas peças. No sétimo ponto, eu vou espetar a minha agulha e fazer um ponto baixo aqui, ó. A primeira alcinha já tá posicionada bem bonita, sem ir e voltar. Completinha, com uma só passada, né? Agora, então, a gente vai seguir tecendo o acabamento pra chegar lá no outro lado e fazer a outra alça. Mas da mesma forma que a gente teceu dois pontos aqui pra iniciar a alça, eu vou tecer mais um ponto aqui também, tá? E a gente finaliza. E aí E aí E aí E aí Obrigado.